Essa dança é chamada de Aduá, é do povo, como é o nome, sorry, Akan people, que inclui também o povo achante. Começa primeiro parado, sem se mexer, o começo é sem se mexer. Porque o rei e a rainha, você não tem que mover para ninguém, então você começa porque de início não é necessário se mexer, não se mexe. Aí de início começa se mexendo, se movendo devagar, com movimentos devagar. E na língua nativa desse grupo étnico, a rainha demonstra sua majestade no movimento, no movimento compassado, cadenciado, movimento cadenciado que a rainha demonstra a sua realeza. Quando os ingleses chegaram no reino Asante, eles levaram o rei e eles pediram para o rei dançar para eles, para os ingleses. E esse movimento significa o porquê, porquê, como se está perguntando porquê. Por que você quer me transformar em escravo? Nós somos pessoas poderosas e empoderadas. Nós esmagaremos vocês, nós os esmagaremos. Nós esmagaremos vocês do chão e jogaremos vocês fora. E a rainha dança para eles. E a rainha continua dançando para eles. Até as pessoas compreenderem. Quando as pessoas compreenderem. Então, recolha suas armas, pegue suas armas. E aí vocês, com as armas, recolhem os colonizadores ingleses. E jogam eles para longe. Nós somos uma grande e poderosa. Nós somos poderosos e empoderados. Nós colocaremos vocês embaixo dos nossos pés. Eu posso confiar em vocês. Pronto. E a verdadeira história da dança é que as pessoas, depois de ter vivenciado essa interpretação, foram para suas casas pacificamente. E no próximo dia, as mulheres vieram para trazer comida para os soldados. Aí a rainha voltou no outro dia para trazer comida para todos os soldados. E usamos um grande pilão para esmagar o alimento. E também para esmagar a cabeça dos ingleses, dos colonizadores. Então, os britânicos não puderam conquistar o Ashanti por quase 100 anos. Aí foi quando os ingleses não conseguiam conquistar o povo Ashanti por 100 anos. Então, nós fomos os últimos a ser colonizados na África. Então, o povo Ashanti foi os últimos a serem colonizados na África pelos europeus. E o primeiro a se tornar independentes. Para as nossas línguas secretas. Por causa das línguas secretas. Sim. A língua secreta é os ritmos do tambor e a dança. E o fio de contas. O LQ. E as roupas. E a maneira que eles pentiam o cabelo. As sandálias. Então, existem várias formas de línguas secretas simbolizadas nesses atributos. Em tudo isso. Na dança, na música, nas vestimentas, no cabelo, tudo isso. Ok. I will turn off. Oh my God, it's done. Ok, it's done. Um dulu antes da ancorização. Um diferente ammo. Um primeiro o caso de batalha, no tomão. Umлегra Dura, um ao cúr, que tinham visto naância. Obrigado.